E vai vir a parte 2 aí né, então falou, abraço E aí galerinha, beleza? Aqui é o Alessandro da S1000 Air Fazendo aí mais uma partizona aí do Do vídeo aí de André, da parte de Interprayas né Como eu gravo aí só direto e jogo aí pra vocês e tal né Daí a GoPro aí, ela corta o vídeo a cada 8 minutos e 52 segundos né Então agora tá vindo a parte 2 aí Já estamos sinalizando aí o Interprayas aí, o final Asfalto agora seco E aí Vamos lá. Umas curvinhas ilegais, né? Vamos ver o que estão parando aí. Caiu a corrente, galera. Pode ser. Pode ser, então. Aí, ó. Mostrar aí, ó. Caiu a corrente no julesão. Então, eu vou voltar aí e já gravo aí pra vocês. Falou!